Imagine a possibilidade de nós usarmos uma tecnologia que venha ao encontro da conservação do meio ambiente, da biodiversidade e, ao mesmo tempo, agregação de valor. Esse é o momento que nós vivemos hoje. Nós, hoje, estamos no estágio que nós chamamos de estágio maduro da tecnologia DNA recombinante. Nós chamamos também de biologia sintética, existem vários nomes, mas com base, eu gostaria de introduzir, dizendo que com base nesse conhecimento atual, é previsível que nas próximas décadas a nossa civilização irá intensificar a utilização da biologia sintética, engenharia genética, para a manipulação de funções e características biológicas anteriormente inexploradas. A biologia sintética possui, e a engenharia genética, como queira chamar, possui o potencial de trazer benefícios tanto para a humanidade quanto para o meio ambiente. Essa tendência estratégica deverá estar em sinergia com a regulamentação e princípios éticos sujeita a uma avaliação científica irresponsável antes de qualquer produto chegar ao mercado. Fato, assim, que permitirá a promoção do desenvolvimento sustentável a longo prazo e intensificação da produção de alimentos.